micronuto verculo o boom tem uma lieu ou aguinha outs em li né já acalou de superada Já deu aquela sentada, rebolou e não me esqueceu ainda Tu já pagou de superar Já deu aquela sentada, 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 sentada Para, não adianta tu querer superar Se é para mim que tu gosta de sentar Foi da maceta da nervosa, foka fica da nervosa Vai ao jeitinho que tu gostar Mas a maceta da nervosa Fica da nervosa Vai, dá maçã, 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 tá nervosa Fica, dá nervosa, vai Tu não consegue nem disfarçar Já percebi no seu olhar Aqui o pai que representa Vai, sua fogueta mostrando toda a potência Vai, dá maçã, tá nervosa Fica, dá nervosa, vai Do jeitinho que tu gosta Dá maçã, 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 da nervosa Fica, pica, 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 dá nervosa, vai Jojoi, Jojoi, o que tá com o seu, Jojoi? Tô parado, moto na cidade Tu já pagou de superar, já dá aquela sentada rebolou e não me esqueceu ainda Tu já pagou de superar, já dá aquela sentada Para, não adianta tu querer superar Se é pra mim que tu gosta de sentar Cuida a maceta, dá nervosa, fica, dá nervosa, vai Vai o jeitinho que tu gosta Amassar, amassar, maceta, dá nervosa Fica, 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 dá nervosa, vai Amassar, amassar, maceta, dá nervosa, vai Fica, dá nervosa, fica, dá nervosa, vai Tu não consegue nem disfarçar, já percebi no seu olhar Aqui o pai que representa, vai sua fogueta mostrando toda a potência Vai, dá uma sentada, dá nervosa, fica, dá nervosa, vai Do jeitinho que tu gosta Dá uma sal, maceta, dá nervosa, fica, dá nervosa, vai Do jeitinho que tu gosta Amassar, amassar, maceta, dá nervosa Pican, 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 pican